Poesia, marulho e náusea, poesia, canção suicida, poesia que recomeças de outro mundo noutra vida. Deixar-se nos mais famintos, poesia, comida estranha, se nenhum pão te equivale, a mosca de glute a aranha. Poesia sobre os princípios e os vagos dons do universo, em teu regaço incestuoso o belo câncer do verso. Azul, em chama, o telúrio reintegra a essência do poeta, de o que é perdido se salva. Poesia, morte secreta. Brinde no banquete das musas Um poema de Carlos Drummond de Andrade Vale a pena ler Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Inscreva-se e convide outras pessoas. Se já é um inscrito, não esqueça de deixar o seu like ajudando a impulsionar os nossos vídeos. E é claro, não esqueça também de conferir este outro poema. Tenho certeza que você vai gostar.